Oi, oi, meus amores, bom dia, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de receitinha. Eu comentei com vocês em outro vídeo que ia trazer o vídeo de fazendo uma torta salgada, né? Lembrando, gente, que vai ser a primeira vez, nunca fiz, então não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim, mas dei uma olhadinha aqui no YouTube e achei prático, não achei muito difícil, não. Então, resolvi fazer, né, com a ajuda do meu esposo, ele vai me dar uma ajudinha, como sempre. Muita gente me pergunta direto, dai, teu esposo não trabalha, gente, ele trabalha sim. Eu já falei em vários vídeos que ele trabalha como um motoboy, fazendo entregas, tá bom? E é isso, gente, o vídeo de hoje vai ser eu e meu esposo na cozinha fazendo a torta salgada. Ele vai estar me auxiliando aqui, filmando, né, tentando me ajudar. E é isso, meus amores, se você é novo e caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, que é muito importante, tá? E não esquece também, gente, de ativar o sininho de notificações que fica aí embaixo, pra quando eu postar vídeo, vocês estarem recebendo sempre em primeira mão. Muita gente tá falando comigo no Instagram que não tá recebendo as notificações dos meus vídeos. Então, gente, eu vou pedir pra vocês desativar o sininho, ativar novamente, e aí vai aparecer três opções pra vocês, tá bom? Personalizadas, todas ou nenhuma, vocês vão clicar em todas. E daí por diante, todos os vídeos que eu postar, o YouTube vai estar notificando vocês. Vou deixar o nome do meu Instagram aqui na telinha, pra quem quiser me acompanhar também. E lá no Instagram, tô sempre respondendo todo mundo, tá? Demora um pouquinho, porque é muita gente, mas sempre que eu posto, eu respondo. E é isso, gente, vamos lá pra receitinha. E pra fazer nossa torta salgada, gente, vamos usar o bacalhau, tá? Esse bacalhau eu já desfiei ele todinho, ó, já tá todo sequinho. Lembrando, gente, eu não escaldei, tá? Eu sempre coloco ele de molho, eu coloquei de molho ontem à noite, troquei duas vezes a água ontem à noite, e hoje troquei novamente e desfiei ele todo, e ele já tá sequinho. Vamos usar azeitona também, tá? Fica ao critério, não é obrigado. Eu vou colocar, coloquei essa quantidadezinha, não usei uma lata cheia, porque meu esposo não gosta muito, então só coloquei a quantidadezinha que eu realmente gosto. Também vou levar um pouquinho pra minha saída dessa torta. Vou colocar colorau pra dar cor, se precisar de sal, vou colocar, mas eu vou deixar por último, porque o bacalhau já tem sal, né? Então, possa ser que fique um pouquinho de sal ainda. Vou usar óleo, mas caso vocês não gostem de óleo, pode usar azeite. Vou usar também requeijão, vou usar esse da Bom Leite, tradicional, tá, gente? O requeijão cremoso tradicional, mas tem com sabores também, mas eu não indico. O ideal é usar 200 gramas, mas eu vou usar 180, até porque eu não gosto de requeijão. Vou colocar porque tem que colocar na receita, né? Tô usando uma quantidadezinha de coentro e cebolinha verde, uma quantidade que você quiser, gente. Tem gente que não gosta muito, então bota uma quantidade boa. Vou usar apenas um ovo, tá? E vou usar também uma gema pra dar pincelada, pra dar cor na torta. Piquei, gente, uma cebola da pequena, pimentão e tomate, tá certo? E vamos usar também margarina na massa pra dar a liga, certo? E a massa que eu vou usar, gente, a massa de trigo é com fermento, mas o ideal é sem fermento. Mas a que tem em casa aqui é com fermento, então eu vou usar ela. Não sei se vai prestar, certo? Mas vou tentar. Mas o ideal, caso alguém vá fazer, compre sem fermento, que é o ideal, tá bom? Porque o certo é a massa não inchar. Mas aqui tem essa, então eu não vou estragar, não vou deixar vencer, não. Vou usar ela. Então vamos lá, gente, pra receitinha. Eu vou pedir aqui a ajuda, né, do meu esposo pra tá filmando. E ignorem, gente, o barulhinho da cigarra. Eu sei que é coisa da natureza, mas tem gente sempre que critica que não gosta. E eu sei também que tem gente que gosta. Então, por favor, ignorem. É porque eu moro aqui no sítio, quem me acompanha já sabe mais ou menos como que é. Vou pedir pro meu esposo me ajudar aqui, tá? Que eu vou começar a fazer primeiro a massa pra deixar descansando. E depois eu vou pro recheio. Ó, gente, coloquei um ovo nessa massa aqui. Agora eu vou colocar margarina. A margarina tem que usar 200 gramas, gente. É o ideal, tá? Mas eu não vou dizer o ideal pra vocês. Bota 200 gramas, porque tem que saber o ponto dela, tá? Minha mão já tá lavada, tá? Antes que vocês perguntem. A gente vai mexer bem. Lembrando, gente, que o bacalhau... Não foi, amor? A gente comprou duas bandejinhas. Mas o ideal, gente, é usar 200 gramas, tá? Aqui tem um pouquinho a mais, né? 200 gramas. Isso, meu amor. Tem um pouquinho a mais. Foi a das comprinhas que a gente comprou quinta-feira. Isso, pra fazer o almoço da Semana Santa. Aí aqui, ó, já vai usar mais margarina, tá vendo? O ideal, gente, é mexer bem, tá? A massa tem que formar um bolinho. Então, aqui ainda vai, eu tenho que mexer bastante. Lembrando, gente, que não é pra usar a massa de trigo com fermento, tá? Eu tô usando porque aqui tem. Não sei se vai dar certo. Mas eu estou tentando aqui. Acho que vai dar. Acho que vai ficar só um enrachãozinho. É. Provavelmente ela vai inchar, né, amor? Vai ficar uma parte mais alta que a outra, né, mozão? Vai dar uma enrachadinha que ela já arrasta, né? É. Ela já arrasta, mas tem problema, não. O importante é que fica gostoso. É, eu vou colocar mais um pouquinho de margarina. Por isso que eu digo, gente, não adianta eu dizer, coloca 200 gramas, coloca 300, porque vocês têm que ver se vai dar o ponto, entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, pra vocês terem noção do que é que eu tô falando. Ela tem que formar um bolinho, quando vocês pegarem com a mão. O ideal, gente, é usar a luva, tá? Mas aqui em casa não tem, minhas mãos estão limpas e não estão pintadas, tá vendo? Então, tá bom. Tá bem lavadinha, né? Tá bem lavadinha. Agora, se tivesse pintada, aí corria o risco de o esmalte ficar na massa, né, amor? É. Mas não tá. Então, eu vou parar aqui, gente, porque vai dar um trabalhinho pra mim fazer essa massa. E depois eu mostro pra vocês como foi que ficou ela, tá? Meus amores, olha só o ponto da massa, tá vendo? Tem que mexer bem mesmo, gente, ó. Ela fica desse jeito, dá um trabalhinho, dá. Mas em compensação, depois quando você vê a receita, fica bom, fica ótimo. Lembrando, gente, eu usei mais ou menos 500 gramas, tá? De massa. De trigo, né? De trigo, isso, mozão. Gente, muita gente tá me pedindo vídeo 3 por semana. Quem me acompanha já sabe que eu posto vídeo toda terça-feira e sexta-feira. Eu e minha esposa, a gente tá pensando em postar também vídeos no domingo. O que vocês acham? Comentem aí no vídeo, tá? Pra mim ver a opinião de vocês. No caso, seria 3 vídeos por semana. Eu vou tentar, tá, gente? Tá trazendo 3 vídeos por semana porque é difícil, né, amor? É, dá algumas sugestões aí de um vídeo extra no domingo. Isso. Se vocês acham legal. Tipo, receita, alguma coisa aí que vocês têm alguma ideia. Isso, gente. Muita gente tá me pedindo pra trazer vídeo de maquiagem. Eu vou trazer, tá? Muita gente tá me pedindo no Instagram pra imitar a make da Laura Brito. Então, eu vou imitar, tá, gente? Eu tô procurando uma maquiagenzinha. Vou tentar. Tá trazendo 3 vídeos por semana. Não vou dar certeza, gente, porque vocês sabem, né? Dá trabalho pra editar. Já é meu esposo que me ajuda bastante. Mas eu vou tentar. Pronto, gente. Massa já está pronta, tá vendo? Vou deixar aqui descansando. E agora a gente vai temperar o recheio do bacalhau. Lembrando, gente, eu esqueci de dizer, de... De picar 2 dentes de alho. Então, eu vou picar agora, tá? E depois volto, né? Fritando todos os ingredientes do bacalhau. Lembrando, 200 gramas pra colocar, mas eu coloquei um pouquinho a mais, porque sobrou. Gente, ó, já coloquei o óleo aqui na panela. Agora eu vou colocar todo o bacalhau pra gente dar uma leve fritada nele. Tá vendo, gente? Coloquei uma boa quantidade, até porque eu gosto muito de bacalhau. E eu não ia perder, né? Então, vamos dar uma fritadinha nele aqui. Depois eu coloco todos os ingredientes. Tenho que tirar toda a água do bacalhau, tá, gente? Porque fica com um pouquinho de água. Porque como eu coloquei, né, na água pra deixar ele de molho, de um dia pro outro... Pra sair o sal. Isso, amor, pra sair o sal. Aí tem um pouquinho de água nele mesmo. Aí eu tenho que tirar todo o excesso de água. E depois eu venho recheando ele todinho. Vou colocar também o colorau pra dar a cor, porque senão vai ficar branco. E olha só o cheiro do bacalhau já fritando, amor, uma delícia. É verdade. Achei que tá bom. E principalmente, quem gosta muito de torta salgada e minha salgada. Minha salgada não gosta muito de bolo doce, essas coisas não, né, amor? É, ela gosta mais de coisa salgada. Qualquer dia a gente vai pra lá, pra casa dela, quando passar mais esses negócios. Pra almoçar ou então alguma coisa, né? É, fazer um vídeo lá. Vocês pedem muito pra gente mostrar a mãe dele, a família dele. Então a gente vai gravar depois, tá, gente? Ela mora próximo da gente. É, deixa só passar isso que tá acontecendo aqui, né? No Brasil e no mundo, que a gente vai gravar vídeo com ela também. É, e a gente já falou com ela já, né? Já falou com ela também pra fazer o bolinho. Que é o bolinho na pedra. E não tem como ela tá vindo pra cá, né? É, que todo mundo fica dizendo, dai, cadê o bolo da sua sogra? A gente tem que ter calma, ela tava adoentada. E ela não pode tá saindo, né? Porque, querendo ou não, ela já é uma pessoa de... É, então ela já tá na faixatória de rico, né? Pressão alta. Então não pode, gente, entendeu? Mas pra... Pra tá evitando... Evitar de que ela se conteste quando ela tá saindo, tá... Gente, ó, o bacalhau já deu uma murchadinha, tá vendo? Eu vou colocar a cebola. Agora, era pra mim ter colocado antes, mas não tem problema. De todo jeito vai dar uma murchadinha. Vou colocar a cebola aqui, vou dar uma mexidinha. Gente, façam do jeito que vocês quiserem, tá? De todo jeito a torta vai dar... Vai dar certo. Não liguem de mudar os ingredientes, não. Coloquem os ingredientes que vocês quiserem, que tiverem em casa. Se vocês gostam de páprica, defumada, essas coisas, podem colocar. Eu estou usando o que eu tenho em casa, tá? Vou colocar agora também a tomate. Gente, eu usei uma tomate inteira, tá, gente? E usei também a metade de um pimentão e dois dentes de alho aqui, ó. Que eu piquei por último, que eu terminei esquecendo. Mas eu piquei. E a espatulazinha que Mara mandou? Isso, estou usando ela. Vou dar uma mexidinha aqui. Tá uma delícia, gente. Dá um cheiro. Misericórdia. Meu esposo vai amar. Ele gosta muito de torta salgada. Eu nunca fiz, viu, gente? Primeira vez, então espero que dê certo. Eu dei bastante olhada nos vídeos no YouTube. E vi que era prático, não era difícil, não. Então eu disse, ah, então eu vou tentar pra fazer. Vou colocar agora o coentro. O coentro e a cebolinha verde. Ai, me queimei. Hum, que cheiro. O coentro dá um cheiro maravilhoso. O coentro e o alho, né? E o cheiro do bacalhau também. Meu Deus do céu. Estou passada. Minha receitinha tá ficando maravilhosa. Vou colocar agora a azeitona. Cadê meu Deus? A azeitona tá aqui. Eu procurando lá na mesa, meu Deus. A azeitona sem caroça, né? Isso. Aí eu cortei em rodelinha, gente, ó. Meu esposo não gosta muito. Mas dá pra tirar quando a gente tá comendo a torta. Eu tô colocando porque minha sobra gosta. E eu também. Pronto. Vou deixar dar uma leve murchadinha aqui. Vou colocar o colorau, né? Pra dar a cor. Porque senão vai ficar o bacalhau branco. É conhecido em alguns estados como corante. Isso. Aqui a gente chama de colorau mesmo. Já coloquei, gente, o colorau, ó. Pra dar a cor. Ai, meu Deus. Que cheiro maravilhoso, amor. Tô impressionada. Eu espero que dê certo, viu? Porque eu gastei pra fazer essa receitinha. Gente, então, por favor, já vai deixando o like pra me ajudar, viu? Porque tá dando trabalho pra fazer essa receita. Hum, que delícia. Agora, gente, tô espalhando toda a massa, tá vendo, ó? Vou colocar nessa travessa mesmo. Não sei se vai dar certo, mas eu vou colocar aqui. O bacalhau, gente, já tá pronto, ó. Tô só esperando secar pra colocar o requeijão nela, tá? E agora eu vou espalhar toda a massa na assadeira. Que eu vou usar essa daqui, que é a única que eu tenho mesmo. Aí eu vou colocar toda a massa nele e depois eu venho dando leves furadinhas. Pronto, gente. Já coloquei toda a massa. Eu vi que tinha que fazer buraquinhos na massa com o gafo. Que dizem que é pra entrar, pra ela não inchar muito. Não sei. Então, eu tô fazendo aqui e espero que dê certo, né? Então, vocês façam isso. Furem a massa todinha com o gafo, tá? Depois que eu furar, eu já coloco todo o recheio do bacalhau. Eu já coloquei o requeijão nela, já mexi, ó. Já tá aqui pronto. Já tá com requeijão aqui, ó. Isso, aí só falta só colocar na massa mesmo. Já terminei de furar toda a massa no fundo. Agora eu tô colocando todo o recheio, tá? E depois eu coloco a massa em cima. E boto pra fritar, né? No forno. Meu esposo já colocou o forno pra pré-aquecer. Não foi, amor? Aí. Tá aquecendo lá. Isso, aí depois, gente, é só... Eu só vou tirar quando eu ver que realmente a massa tá bem douradinha, tá? Porque eu não sei o ponto, né, gente? Primeira vez que eu tô fazendo. Então, assim que eu ver que ela tá dourando, aí eu já retiro. Gente, agora, ó. Já montei toda a forma, tá vendo? Já espalhei toda a massa. Agora eu tô pincelando com uma gema de ovo. Apenas a gema, tá, gente? Não é a clara, não. É só pra pincelar, pra dar uma douradinha aqui na massa. Meu esposo, como eu falei, ele já ligou o forno. Aí, agora, é só pincelar aqui e já colocar diretamente no fogo. E deixar ela ficar douradinha. Quando ela ficar douradinha, eu já desligo, tá? Finalmente, gente, a minha torta já está pronta. Olha só como ela tá bem douradinha, tá vendo? Ficou muito douradinha. Espero que esteja gostosa, porque eu ainda não experimentei. Vou cortar aqui pra vocês verem. Já coloquei aqui, ó, meu jogo americano. O talher, tá vendo? Coloquei meu prato aqui. Coloquei aqui também. E agora, a gente vai experimentar. Eu e meu esposo, eu vou cortar a torta agora. E vamos ver se realmente ficou boa. E agora, a gente vai experimentar. E agora, a gente vai experimentar. Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa receitinha. A torta ficou uma delícia. Meu esposo amou muito. Não ficou salgada, gente. Não precisou eu colocar sal, tá? Mas aí, fica ao critério de vocês. Vocês vão experimentando e vão vendo se precisa de sal ou não. Ficou uma delícia. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você é novo e caiu de paraquedas, não se esquece, tá, gente? De se inscrever no canal, deixar o teu like e ativar o sininho. E é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.